Oi, oi Freeplay, churubom? Bom gente, esse vídeo aqui vai ser um vídeo resenha Onde eu vou tá pessoal fazendo a... O evento da Ilha da Influência Pra gente ganhar aquele lindo carro Maravilhoso de novos itens, pessoal Bom, na minha nuvem de vendas A nuvem que eu vendo aqui no canal No VIPzão, no Membros Eu já adiantei, mas pra mim adiantar Duas nuvens, eu tô com tempo bastante corrido Tô adiantando o vídeo pra vocês Então não tive tempo Ou adiantava os vídeos Ou eu adiantava essa segunda nuvem Que essa nuvem, pessoal É do canal da Caroline Pinheiro Que eu comprei faz um tempo dela Que tem spa, tem tudo Então já me adianta, né Nos meus vlogs, porque tem bastantes construções Boas, maravilhosas Inclusive um beijão pra você, Carol Amo esses conteúdos Bom gente, a címica que eu tô fazendo É da minha amiga Renata E eu já coloquei a címica dela pra trabalhar Aqui na Ilha da Influência, pessoal Dessa vez eu não tô usando aquele truque da Ilha da Influência Porque eu queria bater o mesmo bate-papo com vocês E tá fazendo o evento aqui da Ilha da Influência Bom pessoal, eu já tava com umas boas moedas coletadas E eu fiz as contas E pra me resgatar tudo era preciso eu ter 6 mil Não, 8.500 moedas E aí eu tava com 5 mil, se não me engano, moedas E tava faltando 2.500 Porque eu já tava com 6.600 moedas Então tava faltando 2.500, se eu não me engano Mas enquanto eu terminar aqui Eu vou tá mostrando pra vocês quando tava faltando E aliás, tem que ter 7 clãs E no final eu só tinha 5 clãs Porque eu fui adiantando Mas no final tá tudo certo Consegui o grande prêmio final Que é aquele carro maravilhoso Eu gostei bastante E ainda consegui prêmios raros E ainda me deram dos pontos que eu tinha Em Simoleons Então eu não fiquei no prejuízo E é isso pessoal Eu gosto de fazer esse evento da Ilha da Influência Eu acho melhor do que aquele da maternidade Que é o O pra fazer E bom pessoal, tá vindo muita coisa Aproveitando aqui pra falar pra vocês Que tá vindo muita coisa em agosto Setembro aqui no canal Eu tenho certeza que vocês vão gostar Eu tô ansioso pra lançar Quem tá produzindo muito conteúdo aqui nessas férias Vamos ver quanta moeda falta E se faltar 2.500 Tô com 6.600 lá em cima Falta 2.500 moedas Para resgatar todos os prêmios Pelas contas que eu fiz Bom gente, tô acelerando o vídeo Porque eu demorei uns 10 minutinhos Pra completar tudo aqui E bom gente, como eu tava falando aqui Vai vir muita coisa legal Como o Cureador tá de férias Eu tô adiantando bastante projeto Bastantes coisas E como vocês viram Eu coloquei lá na boa comunidade Que eu tava precisando de dubladores E muitas pessoas foram lá E fizeram um teste E passaram pra ser dublador Do meu novo projeto Que eu vou estar estreando aqui no canal Eu tenho certeza que vocês vão amar Vocês vão viciar E vão pedir mais temporadas Mas enfim Não vou dar muito spoiler de adobe, tá? E é isso pessoal Aqui na Ilha da Influência Só faltam 2.500 moedas Pra terminar E eu tô ansioso Pra resgatar esse prêmio Comentem aí pessoal Se vocês já fizeram esse evento Se vocês adiantaram Sua nuvem Eu só adiantei a nuvem E os pacotes Da minha nuvem de vendas Como eu falei pra vocês Porque lá Que eu vendo nuvens Às vezes dou lá Pro pessoal do Telegram Também Não tem que adi Que é isso Se você não tem Telegram Fala aí abaixo Que eu faço várias dinâmicas Lá no meu Telegram Tá? E é isso pessoal É Eu ia soltar um vídeo de vlog hoje Aqui já Quase bati a meta das moedas Falta assim 100 moedas Então vou ter que fazer Mais um desafio Que vai ser 600 Eu acho E esses 600 moedas Mas falta só 100 moedas Pra mim conseguir Comprar todos os prêmios Bom gente Eu ia soltar hoje Um vídeo de vlog Mas eu decidi Ah vou fazer uma coisa diferente Então vou trazer pra vocês Então Eu trouxe esse vídeo De meio bate-papo Com vocês Lembrando Comenta aqui Se vocês já avisaram E ainda a Flam Se já resgataram Me sigam lá no meu Instagram Arroba Bruno Delayne Sims E Do nada O boneco aqui bugou Enfim Mas eu tava conseguindo Completar normalmente Então eu não liguei muito Mas pessoal É Como eu estava falando Vai vir muitas coisas Boas no canal Então Se você é novo Eu recomendo Você se inscrever aqui E ativar o sininho Das notificações Compartilhar o link Do canal Para os seus amigos Tá E Comenta o que você achou Desse evento Da ilha da influência Se você já conseguiu Resgatar Se você já usou Prêmios E alguma decoração Que eu quero muito saber Tá bom Bom Eu tô usando bastante A função do subornar Porque É mais fácil E a gente completa Melhor Vou chegando 80 pontos Mas enfim Pessoal É Como eu tava falando Vem muitas coisas boas E eu tô louco Pra completar Esse evento Aqui Comenta o que vocês Estão achando Pessoal Também Dessa atualização Do Freeplay Que vieram Os novos rostos Já veio na atualização Passados Os rostos O T-Sim Está só evoluindo Com esses Gráficos Os rostos Que estão vindo E com a tendência De melhorar Os rostos Eles também Vão melhorar Os gráficos Do jogo É que muita gente Fala que tá pesado Às vezes Na aba Do cabelo Também Que juntou Todos os cabelos Então talvez Ele coloque um Filtrinho lá Pra ajudar Uma ajudada E talvez o jogo Fique mais leve Não sei Não vou criar Tanta expectativa Já tô aqui Na fase final Pessoal Com a Minha amiga Renata Simis Bela Trabalhando aqui Agora eu vou ver Os prêmios Com vocês Pessoal Chegou a hora Agora Satisfatório Já deixa o like Aí no vídeo Que é de pegar Todos os Prêmios Aqui E ainda vai sobrar Umas moedinhas Aqui Pra gente tá Convertendo Esse milionço Olha gente Vou tá girando Aqui fazendo O roda a roda E é isso Pessoal Vou deixar aqui Vocês com a roleta E já volto Agora a gente vai rodar Esses prêmios raros Que eu gostei Bastante Das bancadinhas E dessas decoraçãozinhas Também Gente Que satisfatório É girar Essa roleta Da Ilha da Influência E saber Que você já tem Todos os pontos Pra dar e sobrar Que a gente já vai ganhar Todos esses itens Maravilhosos Tô aqui tirando print Pra depois Por na capa Do vídeo E gente Eu amei muito Essa Ilha da Influência Vocês gostaram Comenta aqui Se vocês já resgataram Não resgataram Vou fazer outro dia Amei essas tigelinhas De gato E essas bancadinhas Também Ganhei Parabéns Influenciador Ganhei esse carrão Gente Ganhei também Os itens Vários itens Lindos E muito obrigado Minha amiga Renatinha Por tá aqui Me ajudando Nessa missão Da Ilha da Influência E é isso pessoal Agora eu vou lá ver Na casa da Renata Que tá no spa Que a Carol botou Vou lá ver Os itens Novos Pra vocês verem Que chegaram E é isso Bom gente Esses são os novos Itens Que chegaram Várias bancadas Suportes Revistas Arranhador Janelas Prateleiras Cama de gato Várias coisas fofinhas E é isso pessoal Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Do vídeo Da resenha Deixa o like Inscreva-se aqui No canal Tá bom E é isso Um beijão Fique com Deus E até o próximo vídeo